Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nessa aula de hoje trago para vocês uma super dica de probabilidade voltada para o concurso da ESA. Então pessoal, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir com força. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. Está aqui, em algum lugar aqui embaixo vai estar lá, inscreva-se. E vai ter um sininho. Você clica naquele botão, se não me engano ele é até vermelho, você clica naquele botãozinho e clica no sininho. Para quê? Para ativar as notificações. Sempre que entrarmos ao vivo aqui, vai chegar o vídeo para você. Então, inscreva-se em nosso canal. Isso é o mais importante. E, claro, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação MPP. Show de bola? Então, primeira coisa, inscreva-se em nosso canal, caso você não esteja inscrito. E segundo, siga-nos nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, estão as nossas redes sociais. Beleza? Então, recadinho dado. Não deixe de seguir. Show de bola? Maravilha? E o recado mais importante de todos. O último recadinho, antes de começar a dica. É a apostila de probabilidade. Um resuminho teórico, vamos dizer assim, de probabilidade. Que eu coloquei aqui na descrição. Tá? Então, pessoal, quando acabar o vídeo, baixe essa apostilinha. Que está aqui, esse resuminho teórico que está aqui. Fizemos um resuminho teórico, enxutim. E colocamos algumas questões comentadas de probabilidade. Que, com certeza, vão deixá-los aí de cara para o gol. Então, combinado? Vai acabar a dica. O que você vai fazer? Vai na descrição do vídeo e vai baixar essa apostila. É uma mini apostila de probabilidade. Bem específica. Com um resuminho teórico e algumas questões desse assunto. Questões comentadas. Show de bola? E no final da dica, eu falo do curso da ESA 2019. Que vai ser a ponte para a sua aprovação. Vai ser a ponte para o seu sucesso. Show? Agora é de verdade, pessoal. Simbora. Tá aqui, ó. Minhas redes sociais. Dá aquele print. Pô, Marcão, quero trocar uma ideia contigo. Vai lá no meu Insta. Que a gente bate um papinho. Claro, né? Siga-me nas minhas redes sociais. Por favor. Beleza? Agora, pessoal, sem mais delongas, é o treme-treme. Simbora. Essa é a dica de probabilidade. Vamos lá, pessoal. A ESA adora questões de probabilidade. Então, tá aí. O que diz a questão? Em um batalhão, oito... Perdão. Há oito policiais do sexo masculino. Há mais do que do sexo feminino. Então, ó. Repetindo. Até marquei ali que é importante. Em um batalhão, há oito policiais do sexo masculino. Há mais do que do sexo feminino. Maravilha. Sabendo-se que são vinte e quatro policiais do sexo feminino. Ó. Sabendo que são vinte e quatro policiais do sexo feminino. Então, é correto afirmar que a probabilidade... Ó a palavrinha mágica. Que a probabilidade de um policial do sexo masculino ser selecionado é de... Então, pessoal, método MPP. Caneta e papel na mão. Então, probabilidade no método MPP é o que eu quero sobre o total. Repete aí na sua casa. A gente reinventou a fórmula. Vamos dizer assim, né? Ah, Marcão, eu olhei na apostila da Tietê Teca. Olhei aqui nos livros. Pô, probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. Beleza. Só que aqui no MPP, a gente patenteou essa formulazinha. Criamos uma outra fórmula. Qual é a formulazinha pelo método MPP? É o que eu quero sobre o total. Já vou até anotar isso aqui. Vamos lá, pessoal. Ó. Método... Método MPP. Pelo método MPP, o que que diz o método MPP? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Lindo, Marcão. É o que eu quero sobre o total. O que que seria o que eu... É o que eu quero, né? Quero. O que que eu quero? É a pergunta, né? O que eu quero tá associado sempre à pergunta. O que que eu quero? Pô, eu quero, né, selecionar um policial masculino. Então, o que eu quero na fórmula, pelo método MPP, é sempre a pergunta. Tá? Já vou anotar isso aqui pra você, ó. Manteiguinha, goiabágua. Já vou deixar aqui bonitinho pra você, ó. No flow. Ó, que lindo, ó. O que eu quero? O que que significa isso daqui, Marcão? O que eu quero? É a pergunta. Então, pessoal, tá tudo alinhadinho pra você não ficar perdido no baile. Beleza? Agora, vamos atacar a questão, pessoal. Primeira coisa, numa questão de probabilidade, é você encontrar o total, tá? Não é o que eu quero sobre o total? Então, vamos lá. O total. Quem seria o total, pessoal? O que que seria o total? Seria, né, a galera do sexo masculino somada com a galera do sexo feminino. Aí, eu já vou anotar aqui, ó. Sexo masculino. Sexo masculino. E sexo feminino. Voltando aqui no texto, ele tá falando que tem 24 policiais do sexo feminino. Então, tá aqui. Só que ele diz o seguinte, que há 8 policiais do sexo masculino a mais. Então, sexo masculino vai ser 8, né? Vai ser 24, vou colocar aqui bonitinho, mais 8. Tio Marcos, quanto é que dá 24 mais 8? Vai dar 32. Então, já tem como eu encontrar o total, né? O que que seria o total? Sexo masculino mais sexo feminino. Somando aqui os caras, ó. 32 mais 24 vai dar 56. Aí, pessoal, eu já tenho os ingredientes pra montar a minha fórmula. O que que diz a formulazinha? Vamos lá? A probabilidade é o que eu quero. É o que eu quero sobre o total, não é isso? O total eu já tenho. Qual é o total, Marcão? 56. Sensacional. Agora, vamos lá. O que eu quero... Vou colocar aqui, ó. O que eu quero... Vou colocar até de outra cor. Vou colocar aqui. O que eu quero... O que eu quero é a pergunta. O que que eu quero? Eu quero a probabilidade de um policial do sexo masculino ser selecionado. Então, quantos casos eu tenho favoráveis a isso? Pra pessoa ser do sexo masculino. Quantas pessoas eu tenho nesse grupo que são do sexo masculino? 32. Aí acabou, pessoal. Então, vai ser o que eu quero, sexo masculino. Tá aqui, ó. 32. Vai ser o que eu quero. Sobre o quê? O total. Que é quanto? 56. Aí, pessoal, tem que simplificar. Tem que simplificar. Eu vou simplificar aí por quanto, Marcão? Eu vou simplificar aqui por 8. Eu vou simplificar isso aqui por 8. Eu tenho um toque. Fica sempre torto. É o inimigo agindo aqui da nossa super dica. Vamos lá, pessoal. Simplificando. 32 por 8 vai dar 4. 56 por 8 vai dar 7. Então, a nossa resposta, sem mais delongas, seria 4 sétimos. Maravilha? Olhando lá, a resposta, o gabarito. Vamos lá, marcar. Melhor dizendo, o gabarito. Não, as opções. O inimigo agindo aqui. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra delta. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, fechamos aqui a nossa super dica MPP. Dica de probabilidade voltada para o curso da ESA. Então, pessoal, um minutinho aí da sua atenção. Se você chegou até aqui, peço um minutinho da sua atenção para a gente trocar uma ideia de um assunto do seu interesse. É o nosso curso da ESA 2019. Caso você não esteja estudando conosco, um minutinho só para eu explicar para você por que o nosso curso vai te aprovar. Por que eu tenho essa certeza que o curso vai te aprovar? Vamos lá, preste atenção aí. Rapidão. Vou apagar aqui só para a gente trocar uma ideia. E claro, pessoal, se você gostou dessa aula, dessa dica, dá o seu gostei aí no vídeo. Deixe os comentários. É importante a sua participação. Deixe aqui na descrição do vídeo. Pô, Marcão, eu quero dica para o TJ São Paulo, para a PM São Paulo. Pô, Marcão, eu quero dica de análise combinatória, de geometria. Coloca aí qual o concurso que você está se preparando. Coloca aqui na descrição para a gente trocar uma ideia. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Falando aqui rapidamente do nosso curso da ESA 2019. Vou colocar aqui ESA barra 2019. Pessoal, vamos lá. O que o nosso curso tem? Que já é diferenciado dos outros. Vamos lá. Temos um curso de nivelamento, pessoal. Um curso de nivelamento. O que seria esse curso de nivelamento? É aquele curso de matemática básica. para relembrar certas coisas que ficaram lá atrás. Que, com certeza, a cobrança vem. A cobrança está vindo aí agora. E você está dando mole em algumas questões por não lembrar do básico. Então, o primeiro ponto positivo do nosso curso já é esse. Oferecemos um curso de nivelamento. Nivelamento. Primeiro ponto. Já oferecemos esse curso de nivelamento de matemática básica. Para você relembrar. Soma, subtração, potência, equação do primeiro e do segundo grau, frações. E assim sucessivamente. Então, todo esse conceito básico concentramos aqui no curso de nivelamento. Então, esse é o seu primeiro contato com o nosso curso da ESA 2019. Show de bola? Depois, pessoal, vem o nosso curso teórico. 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 Isso aí. Nosso curso teórico. Nosso curso teórico, pessoal, ele é separado. A matéria não vem toda embolada. Separamos por disciplina. Por exemplo. Um exemplo claro aqui. Como é que vai acontecer no curso. Como é que vai acontecer no curso? O curso teórico. O curso teórico. Aí, pessoal. O que vem depois disso aqui? Ainda tem mais coisas. Temos os simulados. Tem 13 simulados, se eu não me engano, já gravados. E a correção das provas mais atuais. Já tem algumas lá também. Então, você vai ter já os simulados e a correção de algumas provas. Claro, provas recentes, provas atuais. E de bônus. Pô, Marcão, tem isso tudo? Ainda tem mais coisas? Sim. Tem o bônus. O que você vai levar de bônus? Vamos lá. O bônus. Você vai levar 6 apostilas. 6 apostilas, totalizando mais de 500 questões comentadas de matemática. Então, você já leva de bônus 6 apostilas comentadas. Não é vídeo, são comentadas em PDF, que totalizam mais de 500 questões. Isso é o bônus. Você está levando de graça. Show? E, além da apostila, você vai levar 5 simulados. 5 simulados interativos. Interativos. Onde, nesses simulados, você vai ter um temporizador. É como resumindo. É como se você estivesse fazendo a prova. A gente vai selecionar ali algumas questões no perfil da prova da ESA. E você vai testar os seus conhecimentos, como se fosse a prova. Vai ter um temporizador, marcando ali o tempo, para você sentir aquela adrenalina da prova. Um treinamento real. E, no final, vai sair a porcentagem de acertos e a correção do vídeo. Vai ter um vídeo com a correção desse simulado que você está fazendo. Tudo isso, pessoal, tudo isso aqui, por apenas R$159,90. Você tem acesso durante um ano, ou seja, 365 dias. Pessoal, se você dividir isso daqui, o valor, pelo tempo de acesso, isso aí vai dar para você, diariamente, um investimento diário, em torno de R$0,44. Esse vai ser o seu investimento diário nesse curso da ESA. Pessoal, R$0,44 é as moedinhas que você pega lá na sua casa. Ah, Marcão, isso aí é se eu comprar a vista no boleto. Eu posso parcelar? Eu quero comprar no cartão. Sim, 10 vezes sem juros. Você pode parcelar esse valor aqui em 10 vezes sem juros, ou seja, vai ficar em torno de R$15,90. R$15,90 para você. R$15,99, R$15,90. Então, você pode comprar no boleto ou você pode comprar parcelado. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida, está aqui. Na descrição do vídeo, tem a nossa central, o telefone da nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp. Você vai falar com a Carol e ela vai esclarecer todas as suas dúvidas. Também temos um chat no próprio site. Se você quiser conversar através do chat, fique à vontade. É só você entrar no nosso site, que também está aqui na descrição do vídeo, o link, e vai lá e conversa com ela pelo chat. Então, fica aí a seu critério. Beleza? Então, pessoal, recado dado, não deixe de abaixar a pochila que está aqui, que é gratuita. Aqui também já tem o link do curso, desse curso que eu acabei de falar, é só você clicar. E se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal!